Aqui na WP Behring a gente trabalha, na verdade, o sistema progressivo de jiu-jitsu. O sistema progressivo foi um sistema elaborado pelo mestre Silvio Behring. E basicamente é trabalhar tudo da forma mais simples, evoluindo para mais complexo. E a gente trabalha isso tanto de uma forma geral, quanto de uma forma mais específica. Mais ou menos assim, quando um leigo entra no jiu-jitsu e não sabe o que é jiu-jitsu, a gente faz questão de ensinar ele inicialmente como se fosse uma agressão, como se fosse a defesa pessoal. Então a gente começa com uma defesa pessoal, evoluindo para uma defesa pessoal no solo um pouquinho mais avançada, de clinch, até começar a desenvolver a parte mais esportiva, onde aprendendo como defesa pessoal, a pessoa, na verdade, já está fazendo vários movimentos de jiu-jitsu esportivo. Isso pode ser imposto aprendendo o primeiro defesa pessoal e migrando para o jiu-jitsu esportivo. Isso pode ser um movimento bem simples de guarda e ir melhorando, aumentando, desenvolvendo, até fazer movimentos mais complexos. E por aí vai. Na verdade, tudo na vida pode ser aplicado dentro do sistema progressivo. Primeiro tentar resolver as coisas de maneira mais simples, mais ágil, com poucos movimentos. E na medida que esses movimentos mais básicos não vão dando certo, a gente vai sofisticando, elaborando um pouquinho mais, pegando um caminho mais longo para resolver a situação. Acredito que dessa forma a gente consegue trabalhar com o mesmo sistema, desde as crianças até os mais velhos. A gente consegue trabalhar nesse sistema desde os mais iniciantes até os mais graduados. Às vezes a gente fala de sistema progressivo e as pessoas acham que é só defesa pessoal. Mas tem progressivo desde defesa pessoal, de defender um tapa na cara. Quanto um progressivo de guarda fechada e até um progressivo de berimbolo, onde a gente consegue ver a coisa mais simples dentro daquele módulo. E a partir do momento, ah, não deu mais certo. Por que não deu mais certo? Porque o meu agressor mudou uma pegada. Ah, mas ele mudou essa pegada, fechou uma porta, mas abriu uma janela. Porque, né, a partir do momento que não deu certo uma coisa, eu mudo um pouquinho e sigo evoluindo. Sigo evoluindo. O nome acaba sendo bem auto-explicativo, né? Sistema progressivo. Trabalhar progressivamente. Uma bênção aí que o mestre Silvio Berbe trouxe para nós, para o nosso sistema de aprendizado, para o nosso sistema de estudo, para a nossa vida, né? Beleza? Boas. Espero que tenham gostado. Vem treinar com a gente. Bora lá. Hey! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go.